Olá, amores do meu coração! Sejam muito bem-vindos ao nosso mundo perfumado. Gente, o meu pedido da Avon chegou com mais de um mês de atraso. Sim! A caixa estornou, a caixa se perdeu no meio do caminho. Então, a minha consultora, Lia do bairro de Pontos Carvalhos, me enviou hoje o meu pedido da Avon, gente! Sim! Antes tarde do que nunca! Uhul! Gente, vamos abrir a nossa sacolinha da Avon e ver o que eu comprei nessa última campanha. Por Blanca Harmony, P.T.B. Atitude e Musky Mice Frizz. Gente, dizem que esses perfumes são tudo de bom e mais um pouco. Amados, vocês têm esses perfumes? Vocês podem me dizer se vocês gostam desses perfumes, gente? Ai, meus amores, eu tô louca pra fazer os testes deles. Ai, vamos abrir? Vamos abrir, né, gente? Vamos abrir, vamos já cheirar. Esse aqui eu acho que eu vou gostar pra esse verão. Ele é masculino, esse Musky Mice Frizz. Dizem que tem cheirinho de tangerina, gente. Ai, eu não sei. Eu tô louca pra experimentar. Ai, que dificuldade pra abrir, gente. Cadê nossa amiga faca nessas horas? E a faca vai estar aqui para me ajudar. Ai, consegui. Que bom, que bom, que bom. Ai, gente, olha a cor disso. Não, não. Só a cor parece ser refrescante. Remete ao quê? Cristais de gelo, não é verdade? Remete a cristais de gelo essa embalagem, gente. Ai, vamos cheirar, vamos cheirar, né? Porque eu sou dessas. Tenho que provar aqui com vocês. Gente, a saída dele é salsa. Muita salsa. A saída dele é muita salsa, gente. Tem um fundinho de tangerina. A salsa é bem agressiva nesse perfume, viu? Mas ele dá um toque geladinho na pele, hein? Chega de salsa. Salsa bem agressivo, bom. A saída dele não tá me agradando, não, tá? Eu não vou mentir, não. Não sei depois da evolução se ele vai me agradar. Próximo perfuminho. Próximo avô Petit Attitude Bi. Gente, bichinho é forte, viu? Bichinho é forte, roubou a cena. Gente, acho que eu não vou nem conseguir sentir o cheiro do Petit Bi. Petit Attitude Bi. Oxa, bicho. É forte, hein? Caracas. Ai, que fofura. Não, gente. Que vidro lindo. Ai, meus amores. Que vidro lindo. E realmente as abelhas, elas não são pintadas, não, gente. É um plásticozinho em volta do vidro. Com abelhinhas. Olha a tampinha. Que fofura. Vamos espirrar. Ai, gente. É muito gostoso. Tem um toquezinho de mel. Mas ele é refrescante. Não é aquele mel melado, não, gente. Ai, que delicinha. Gente, perfeito pra esse verão, viu? Ai, adorei. Adorei, adorei, adorei. Adorei, gente. Adorei esse aqui. Adorei, adorei, adorei. Ai, deixa eu tirar esse aqui da caixa, né? Gente, quem não gosta de salsa, corre desse perfume. É pura salsa. Ainda não mudou a evolução dele, não. Ainda bem que eu botei o Petit Bi. Ah, ainda bem. Petit Bi, você me salvou. Vamos abrir o Pur Blanca Harmony. Ai, gente. Ainda bem que o Petit Bi me ajudou. Me salvou, me salvou, me salvou. Socorra, Avon. Eu jurando que ia ter tangerina no meio desse perfume aí. Mas na minha pele evoluiu salsa. Salsa, pura salsa. Gente, Avon. Que desembalagens são essas? Meu Deus do céu. Que dificuldade de abrir esse zelofone. Ai, consegui, gente. Consegui. Ufa. Fala, ufa. Fala sério. Ai, as embalagens dos Pur Blanca são assim, né? Muito clean. Eu acho umas embalagens tão sofisticadas, tão chiques. Acho muito elegante as embalagens do Pur Blanca. Vamos experimentar. Claro, né? Agora eu vou experimentar aqui, né? Ainda bem que eu já vou tomar banho, né, gente? Porque é louca, né? Toda perfumada. Ai, que delícia. Avon, o que é isso? Gente, que perfumão. Fresquinho também. Que delícia. Pur Blanca Harmony. Parabéns, caracas. Me surpreende. Ele é um perfume muito delicado e muito sutil. Gente, pra quem sofre de enxaqueca, ó. É um perfume limpo, fresco. Não é agressivo. Perfeito. Menino passada. Avon passada. Que delícia. Que delicadeza. Que sofisticação. Cheiro muito clean. Parabéns. Gente, é isso. Vocês gostaram das minhas comprinhas extraviadas? Da Dona Avon. Dá aquele joinha, gente. Pra me incentivar a trazer mais e mais novidades. Aqui pra esse canal, tá bom? Se você é novo por aqui, não vai embora. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Porque todos os dias nós temos o quê? Novidades aqui nesse canal, meus amores. E não percam a resenha desses lindos. Que em breve sairá. Muito obrigada a você por estar aqui comigo mais uma vez. Um super beijo no coração. E fiquem com Deus. Tchau, tchau, meus amores.